O que está acontecendo? O Dembélé não viajou para Londres e brigou com o Luiz Henrique, deu treta. Conta. Então, hoje de manhã a gente teve a notícia de surpresa que o Dembélé não estaria no grupo viajando. O Luiz Henrique, na coletiva, disse que a notícia de que ele discutiu com o jogador é falsa. Essa notícia saiu na imprensa francesa no início da manhã, inclusive, falando que seria uma questão realmente disciplinar que houve uma discussão e que tinha sido uma opção técnica do Luiz Henrique. Não existe nenhuma lesão. O Dembélé está totalmente disponível fisicamente, mas foi uma decisão do Luiz Henrique. Então, ele disse na coletiva que é falsa essa discussão. A imprensa francesa ainda disse que ela existiu. E o Luiz Henrique disse que foi uma questão disciplinar, que o Dembélé faltou o compromisso com o clube. Ele não deixou claro qual compromisso foi esse. Foi questionado novamente. Ele disse que não ia falar. Então, que pode ter sido aqui um atraso muito grande, uma... não sei, algo mais nesse sentido disciplinado do que a discussão, foi o que o Luiz Henrique deixou a entender, mas não revelou especificamente. E, no fim das contas, não respondeu muito sobre o Dembélé e até ironizou quando foi questionado sobre o PSG jogar sem o seu principal jogador. O Dembélé não é o artilheiro do time na temporada, mas é o jogador com mais participações. O Barcolá tem seis gols na temporada, o Dembélé tem sete participações. São quatro gols e três assistências. E o Luiz Henrique ironizou e disse assim, gente, a gente perdeu jogos também com o Dembélé em campo, não perdemos? Então, vocês estão com medo do quê? Vocês estão com medo do quê? De jogar sem Dembélé? A gente perde sem ele também. Então, ironizou a situação, disse que tinha um respaldo da diretoria, que tinha um respaldo do presidente, que ele chegou no Paris Saint-Germain para criar um time, para criar uma equipe em que ele tenha total controle. Eu preciso de dois minutos. Eu estou vivo e eu preciso de dois minutos. Eu estou muito desculpada. O que aconteceu aqui? Enfim, e que ele tinha total autonomia para isso e que me desconcentrei. E que é isso. Então, sem Dembélé para a partida. Não, foi bem nas opiniões. Só deixa eu liberar a Clara e a gente comenta aqui sobre o Dembélé. Tchau, Clara. Vai lá, dá um abraço. Valeu, gente. Tchau. Eu tenho que sair aqui também, tá? Só uma coisa. Tem quatro pessoas na porta. Mas você fica aí, porque eu quero a tua opinião sobre o Dembélé, porque eu quero saber que você conhece o homem, né? De pertinho. É, assim, tinha muito tempo que ele não dava uma dessas, né? Ele se notabilizou aqui por chegar atrasado. Tem um jogo que ele chega atrasado, tiram ele do jogo, aí ele não é relacionado. Só que todos os jogadores precisam ir para o estádio estando machucados e tal. É uma norma do Barcelona. Aí ele chega atrasado no jogo também. Sim, teve uma época aqui que ele foi em um festival, mas tinha muito tempo. A gente não sabe o que aconteceu, mas tinha muito tempo que ele não era notícia aqui por conta disso. Tinha sido muito bem. Hoje estreia na Espanha um documentário sobre o Luiz Henrique, que chama Vocês Não Têm Nem Puta Ideia. Não teneis ni pé ideia. Foi ideia do Luiz Henrique, o título desse documentário. E no dia da estreia do documentário sobre o Luiz Henrique, ele afasta o melhor jogador do time, a estrela ou com mais participação em gols. Isso é muito Luiz Henrique. Eu acho que ele está lá para fazer isso mesmo. As regras são essas, são as minhas e vai ser assim. Se vai dar certo ou não, depois tem que cobrar o Luiz Henrique. Mas ele foi chamado para fazer o Paris Saint-Germain ser um clube de futebol e não um seminário de estrelas. E acho que é isso que ele está tentando fazer. Ele chegou a ter essa situação com o Dembélé no Barça? Eles chegaram a ser concordante? Não, ele não treinou. Ele não treinou o Dembélé. O Dembélé chega duas temporadas depois da saída dele. Nós temos o antecedente. Uma temporada depois da saída dele. Ele teve uma situação com o Messi aqui. Ele e o Messi brigaram num treino e foi aquela coisa em Anoeta e tal. Luiz Henrique precisa de um adversário. Eu falei que a saída do Mbappé, eu queria saber quem seria o próximo adversário do Luiz Henrique. Ele precisa de um adversário, cara. Ele não sabe conviver com a paz. Não sei se ele está aumentando uma situação que não era tão grave. Se o Dembélé realmente é muito culpado ou não. Mas precisa ser sempre como protagonista da equipe? É Messi, Mbappé, agora o Dembélé? Foi Sérgio Ramos na Espanha, né? Ele tirou o Sérgio Ramos da seleção espanhola. É verdade, é verdade. O que eu acho é que ele foi bem hoje. O Luiz Henrique nas declarações. Porque basicamente a gente não sabe o que aconteceu. A gente sabe que aconteceu alguma coisa. mas ele não quis expor o jogador. Ou seja, não quis romper definitivamente, né? Acho que é um puxão de orelha. Acho que expõe mais ou menos. Quando ele diz que ele não teve compromisso com a equipe como ele deveria ter, para mim, ele não está falando para o desejo. Não, mas ele não falou o que foi, né? Ele não falou de compromisso. Ele não... O que talvez seja pior, tá? Assim, é deixar margem para a gente ficar imaginando se chegou atrasado, se falou alguma coisa inadequada, se descobriu uma ordem tática, se xingou, se desesperou um companheiro. É que depende do que ele fez. Então, deixa margem para a interpretação. Depende do que ele fez. Porque tem coisa que pode ele ter feito que é pior do que você falar. É pior falar. Sim, é isso.